E outra, você não acha que o Pabllo Marçal está com o efeito antifrágil? Sabe o Nassim Taleb, quando ele fala do antifrágil? Quanto mais bate, mais ele está crescendo. É, então. Ele está parecendo massa de... Boulos. Vocês pediram, e nós vamos trazer este assunto. Eleições de São Paulo, Pabllo Marçal. Eu não, olha, eu vou falar que pessoalmente, eu não faço coro para esta frase faz o M, porque M também é de Moraes. Então, vocês nunca vão me ouvir falar faz o M. É do Moraes. Não quero, não quero. Mas vamos à notícia, porque será que a censura, a Justiça Eleitoral de São Paulo, mandou suspender as contas nas redes sociais de Pabllo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo. PRTB, que era do Levi Fidelix, né? O homem do aerotrem. Até o final das eleições. Aliminar, agora, uma Aliminar com característica de decisão definitiva, né? Aliminar foi solicitada pelo PSB, partido não sei o que, da Tabata Amaral, que alegou que o adversário cometeu abuso de poder econômico, ao, subostamente, estimular que seus seguidores promovam sua campanha nas redes sociais para obter retornos financeiros. A decisão determina a suspensão dos perfis de Marçal no Instagram, no Ex, no Trick Troc, no Discord e no YouTube, além de seu site oficial. O juiz eleitoral Antônio Maria Zorz disse o seguinte na sua decisão. Aspalhas, há indicativos que haja uma transposição de limites na conduta do requerido Pabllo no que respeita ao seu comportamento nitidamente comissivo de requerer, propagar e desafiar seguidores curiosos, aventureiros, etc., a disseminar sua imagem e dizeres por meio de chamados cortes. Fecho aspas. Em nota, Pabllo Marçal criticou a decisão da Justiça Eleitoral de suspender temporariamente suas redes sociais e afirmou que está sofrendo perseguição política em níveis alarmantes que atingiu o ápice. Segundo Marçal, aspas, há uma tentativa flagrante de silenciar uma voz que ressoa com milhões de paulistanos e que há um ataque direto à democracia. Fecho aspas. Marçal, que democracia, meu amigo? E hoje saiu uma nova pesquisa sobre as intenções de voto em São Paulo, contratada pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Segundo o levantamento, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes estão tecnicamente empatados em primeiro lugar. Enquanto Boulos está com 23,1%, o atual prefeito registrou 21,6%. E os dois veem o crescimento de Pabllo Marçal, que subiu cinco pontos e está em terceiro absoluto com 16,8%. A pesquisa mostra ainda que Nunes venceria Boulos em um eventual segundo turno por 41,9% Nunes e 36,2% Boulos. E aí, Dani, essa questão do corte, porque, você sabe, vamos misturar as coisas. No princípio da legalidade, e uma penalidade, você proibir alguém de fazer alguma coisa é uma forma de penalidade. É uma medida penal. A medida penal, pelo princípio da legalidade, ela tem que ser previamente ao ato prevista em lei de maneira estrita. Esse é o princípio da legalidade. A lei tem que ser prévia, escrita e estrita. É um princípio que vem desde o diretor romano. Não tem, na lei eleitoral, nenhuma medida estrita que fale de abuso de poder econômico nesses termos. Porque o abuso de poder econômico é você usar do seu dinheiro ou de quem te apoia para angariar votos. Agora, essa questão do corte. A pessoa faz corte porque quer, e ela não é remunerada pela campanha. Ela é remunerada pelas plataformas, pelos comerciais, pelos cliques que rende. Então, é uma outra questão. Discutir se isso é imoral ou não é uma coisa. Mas que é legal, eu não posso enxergar que seja moral. Como é que funciona essa questão dos cortes? Bom, Pavinato, eu vou colocar mais alguns elementos sobre o pedido que a Tabata e o PSB fizeram com relação ao Marçal, que acrescenta mais problemas com relação a isso. Eles pediram aqui também a quebra de sigilo fiscal e bancário, que foi negado, do Marçal e das empresas dele. E também solicitaram a identificação por parte das plataformas acerca dos seguidores de Marçal que cortam os seus conteúdos. Ou seja, identificar e verificar cada uma das pessoas que realizaram cortes. Ou seja, mesmo uma pessoa que aleatória... Não conhece, nunca viu o Marçal na vida. Nunca viu, só queria fazer o corte ali para gerar um engajamento na sua rede social. Poderia ser simplesmente alvo. Esse pedido também foi negado. No entanto, o que acontece no geral com relação às redes sociais do Marçal? Todo candidato, ele precisa ter uma série de procedimentos e comprovar todos os seus gastos, desde o certo período da pré-campanha até a campanha. Quem me acompanha já faz tempo, sabe que mesmo antes das pessoas acharem ou pensarem que o Marçal poderia ser um candidato, eu já vinha avisando. O Marçal será candidato. Por quê? Por conta de todas as movimentações que estavam ocorrendo nas redes sociais. Eu não sei se agora essas pessoas são remuneradas diretamente pelo Pablo Marçal para realizar esses cortes. Mas antes desse período pré-eleitoral e eleitoral, sim, essas pessoas eram remuneradas. Qualquer pessoa que quisesse fazer esses cortes eram, sim, remuneradas. Pela campanha? Não, pela campanha não. Antes da campanha. Antes do período eleitoral. Isso acontecia. Porque qual é a estratégia do Marçal? Ele precisava ser mais conhecido. Então, o que foi que ele utilizou? Bom, eu vou pegar... Porque tem uma regra na justiça, só para te falar, que também não é legal. Foi estabelecida pelo Fachin, mas para aliviar para os candidatos. Na pré-campanha você pode gastar 10% do teto da campanha. Ultrapassou esses 10%? Olha, isso que precisa ser investigado. A questão é, se você tem esse tipo de problema, ele precisa ser investigado. E a partir daí, você tem algumas ações, por exemplo, como impugnar uma campanha. E não simplesmente desligar todas as redes sociais de um candidato, sem ter uma investigação séria e objetiva sobre o que estava acontecendo. Se realmente os procedimentos foram inadequados, ou na verdade, não pode ser só inadequado, né? Precisa ser ilegal, diante das regras do pleito eleitoral. Então, isso precisa ser investigado e a partir disso, sim, ter a impugnação ou não da candidatura. Agora, retirar as redes sociais, isso já é uma censura, sim, sobre o candidato. Veja, eu não estou aqui querendo defender o Marçal, mas eu quero defender a possibilidade de qualquer pessoa utilizar as suas redes e não ser calada por absolutamente qualquer motivo e sem nenhuma investigação, sem que nada possa, que a pessoa tenha efetivamente realizado e provado sobre o que ela fez ou não. Então, ele teria o direito, sim, de continuar com as suas redes sociais, não é claro? Sem que uma investigação completa ocorra. Mas, o que eu quero destacar aqui é essa vontade da Tabata Amaral de sempre querer perseguir. Não é a primeira vez que ela tem esse tipo de atitude, né? Nós já tivemos casos de um humorista que ela pediu que fosse censurado também, ou seja, nós temos outros casos. E, além disso, querer perseguir as pessoas que fizeram os cortes do Marçal. Então, isso não é adequado. Isso deveria ser considerado até ilegal. Felizmente, isso não foi aceito pela Justiça Eleitoral. Essa individualização ali para perseguir e para tentar identificar quais são as pessoas que fizeram. Porque, por exemplo, se eu, na minha rede, fiz um corte para comentar sobre o Pablo Marçal, eu mesma posso ser alvo dentro de um possível inquérito com relação a isso. Isso é justo? Eu acredito que não. Mas, nós precisamos acompanhar. E nós já sabemos, ali nós temos uma candidata que não está nem aí para a liberdade da população. Por mais que esses não sejam temas relacionados à cidade em si, são temas importantes para que nós levemos em consideração. Porque nós estamos todo dia aqui querendo defender a nossa liberdade. E nós aqui temos uma candidata que não defende liberdade, ela defende perseguição. E, afinal de contas, compra de voto é que nem maconha no Brasil. Quem recebe o usuário do voto comprado não vai preso. É crime para quem comprou, é crime para quem vendeu, igual é maconha. É uma droga isso, é uma droga. Agora, Algeziane, você veja uma similaridade, vai ficar suspenso até o final da campanha. Parece a decisão da Carmen Lúcia. A censura vai até o final do não sei o quê. Não é? Não lembra? E outra, você não acha que o Pablo Marçal está com o efeito antifrágil? Sabe o Nassim Taleb, quando ele fala do antifrágil? Quanto mais bate, mais ele está crescendo. É, então... Ele está parecendo massa de bolos. Eu ia falar massa de pão. Esse colocou bolos, mas tudo bem. Olha... Pão sovado. Esse assunto é um pouco delicado para a direita de São Paulo, porque, enfim, há muito debate aí. Não vamos fazer juiz de valor, vamos analisar como lá, acima do bem e do mal. Eu vou colocar o meu posicionamento, porque aí vai fechar o meu argumento para as pessoas entenderem o porquê da minha defesa. Eu, pessoalmente, não gosto do Marçal e eu acho que ele não é a direita e que, enfim, ele é uma pessoa muito esperta, é quase um... Ela já quis entrar para a polêmica com o chat, né? É, pior que é. Eu falei para a gente ver a situação... Não, calma, calma, calma. Não, não, tem o calma, eu não tenho calma, eu tenho pressa. O chat vai me entender agora. Veja, posto isso, eu não gosto. Prudência é a Copaxi. Eu acho que a única candidata de direita daqui de São Paulo é a Marina Helena, primeiro turno. Enfim, se eu tivesse que fazer essa opção, optaria pela Maria Helena. Marina Helena. É, M de Marina. Posto isso, o primeiro ponto que a gente precisa chegar é que existem áudios que foram vazados do Pablo Marçal em que dão a entender que ele criou uma comunidade de pessoas e que essa comunidade de pessoas impulsionavam o conteúdo dele, não de maneira orgânica. Ou seja, eu vi um conteúdo e quero apoiar aquele candidato que está dentro do campo da liberdade e, numa suposta democracia, que é o que nós vivemos, nós temos o direito de fazer isso. Esse não é o ponto. Há ali áudios em que comprovam que ele teria efetuado pagamentos mesmo. Ou seja, é como se existisse uma equipe que fizesse isso para ele e isso, de fato, fere a lei eleitoral. Agora, veja bem, é completamente desproporcional a pena que ele está tomando. Se isso, de fato, existe, eu não derrubo todas as redes sociais dele e censuro ele nas redes sociais, não. Aí nós estamos, mais uma vez, vivendo a censura, aquela mesma censura que nós vivemos lá atrás, em 2022, que nós não poderíamos falar, por exemplo, da associação do Lula com o Maduro, falar que o Lula defendia aborto e assim por diante. Então, veja, isso é sim censura, isso é uma medida ditatorial. Se isso existiu, de fato, que seja investigado e que tenha uma proporcionalidade na pena. A justiça, ela só é efetiva quando ela é proporcional à ação do indivíduo, à aquela ação que vai ferir alguma lei. E isso não está proporcional. O Pablo Marçal está sendo censurado. Colocado tudo isso na mesa, a Tabata Maral tem aquela carinha de boazinha dela, mas é uma baita de uma ditadora. Nossa, ainda bem que você falou ditadora. E ela deu um baita tiro no pé, porque isso vai impulsionar muito mais o Pablo Marçal. Esse caso do Pablo Marçal, inclusive, ele acaba abafando, de certa forma, o escândalo do gabinete do Alexandre de Moraes. Isso aí, talvez, é uma coisa que a gente possa pensar no futuro. E ele acaba abafando. E a esquerda, ela não consegue entender que quanto mais ela persegue, ela pune, ela vai atrás, assim, com essa sede de sangue, mais aquela pessoa cresce, mais aquela pessoa se torna popular dentro da bolha dela. E as pessoas que não conheciam, de repente, passam a ter oportunidade de conhecer. Então, assim, estratégia ditatorial... Punir vem do verbo punir, que é dar um pum. É uma ditadora, a Tabata Amaral é a ditadora, com aquele discursinho dela bonzinho. E deu um baita de um tiro no pé, porque isso alavancou o Pablo Marçal na campanha dele. Não perca mais tempo. Acesse mylibert.bet. Vou repetir, mylibert.bet. Pelo QR Code que tá aí na sua tela, é o caminho mais fácil. Cadastre-se. Garanta seu bônus de até 500 reais pelo primeiro depósito. É só apontar o celular pelo QR Code e o passo a passo aparece, é muito simples. A sua experiência com apostas esportivas nunca mais vai ser a mesma. Então, eu vou reforçar. É de novo, porque o QR Code é o caminho mais simples. Abra sua conta e bora pra cima. E mais importante, na mylibert, o saque depois é rápido. Via Pix, a diversão é garantida. É Brasil, é jogo, é mais fácil, é pé quente, é ponta firme. Na mylibert, você aposta e se diverte com segurança.